E aí meninas, beleza? Então, hoje a gente vai aprender como fazer um bolinho de aipim com carne moída. Gente, também dá pra fazer com carne seca, porém eu fui no mercado e não tinha carne seca desfiada e tudo mais. E a outra dá muito trabalho e nunca fica legal, eu sempre deixo salgada, então não dá muito certo pra mim não. Aí eu comprei carne moída e vamos lá, né? Ver se vai dar certo. A gente vai precisar de pouquíssimos ingredientes, é uma receita bem fácil. E se você quiser continuar aprendendo, vem comigo, vambora! Então meninas, pra essa receita a gente vai precisar de aipim. A aipim, a minha avó, a minha avó gente chama isso daqui de... Ih gente, eu acho que é macaxeira. Acho que é macaxeira que ela chama isso daqui, mas eu conheço como aipim. Então aipim ou macaxeira, como você chamar aí na sua cidade. Eu não sei porque que uns são amarelinhos, outros são mais branquinhos, eu não sei. Comprei tudo no mesmo lugar, cozinhei tudo junto. A gente vai precisar também de cebola e alho, ralado, gente, eu uso ralado. E carne moída. Carne moída é normal que compra no mercado. Eu não sei, mas é carne moída. Eu também vou usar, gente, pra dar um temperinho a mais, eu vou usar cebola desidratada e orégano. O primeiro passo dessa receita é a gente amassar isso daqui, essa aipim. Depois que a gente tiver amassado a aipim, a gente vai refogar a carne moída com alho, cebola e um pouquinho só de manteiga. Não faz molho, não faz nada, gente, pra poder a carne moída ficar sequinha. Ela não pode ter molho. E eu vou começar a refogar. Quando eu terminar de refogar e amassar a aipim, eu volto e mostro pra vocês como é que ficou. Ó, meninas, a minha carne moída ainda tá com um olhinho aqui, tá vendo? Ó, ainda tá com esse molhinho aqui, que ela soltou da água dela mesma. Aí eu tô, enquanto ela tá secando aqui, eu vou mostrar pra vocês o próximo passo. Então, a aipim já tá meio amassada. Aí agora eu vou usar esse temperinho aqui, ó, que foi minha mãe que fez pra mim. Que é curry com orégano e tempero com sabor de bacon, aqueles caldinhos em pó, sabe? Aqueles pozinhos mágicos. E aí essa parte vai ser aqui, gente, ó. E mais a cebola desidratada, mais um pouquinho de orégano. Isso aqui vai ser pra jogar nessa... Nessa aipim. E depois que eu fizer isso, eu vou fazer os rolinhos do bolinho. E vou passar no ovo. E essa é a minha dica de mestre, que dá sempre, deu muito certo. E eu adorei. Sabe essas farofas prontas que a gente compra no mercado e tudo mais? É baratinha, acho que custa 4 reais, não sei. Então, farofa pronta sabor bacon a minha, tá, gente? Que eu vou usar. Aí eu vou colocar... Ah, eu errei. O tempero disso aqui é de carne. É tempero de carne com curry e... Orégano. Aí aqui é um... E aqui é a farofa, que é de bacon. Com sabor de bacon. E o ovo pra empanar. Gente, essa farofa deixa com a crocância... Nossa, espetacular, gente. Muito boa. Deixa eu dar uma olhada agora na minha carne, gente. Pra ver como é que ficou, né? Ó, quase secando. Porque eu deixei em fogo baixo, tá vendo? Agora eu vou aumentar um pouquinho. Porque agora ela vai só secar aquela aguinha dela. Ó, eu aumentei o fogo. Vou esperar secar. E quando ela estiver seca, eu já volto pra mostrar tudo pra vocês de novo. Então, meninas, ó. Agora a carne moída tá sequinha, tá vendo? Agora eu só esperei ela esfriar um pouquinho. Mas vocês esperem esfriar. E mistura... Nessa delícia aqui. Então, como eu tô filmando com uma mão e botando com a outra... Eu já vou... Eu vou misturar e volto pra mostrar pra vocês. Então, meninas. Misturei, tá vendo? Olha a fumaça, gente, que tá saindo. Misturei tudo. Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho. Entendeu? Mas eu vou colocando os temperos agora. Eu vou colocar um pouquinho desse temperinho que eu expliquei pra vocês. Que é o curry com... Tempero de carne. Gente, é porque vocês não sentem o cheiro, mas tá maravilhoso. Um tempero de carne e orégano. Vou colocar mais um pouquinho de orégano, porque eu gosto muito. E... Deixa eu ver se eu vou focar. E cebola desidratada. Eu sempre compro esses temperinhos de cebola e alho desidratado e tudo mais. Agora é só mexer. Tudo, tá vendo? Eu tenho que esperar esfriar, gente, pra poder fazer os bolinhos. Senão eu vou queimar minha mão, né? Só misturar tudo. Aqui ele já tá um prato perfeito, né, gente? Mas eu vou agora misturar tudo. E quando ele tiver mais frio eu volto pra mostrar pra vocês como que enrola e empana pra gente fritar. Então, meninas, agora que já esfriou, ó. É hora da gente fazer nossos bolinhos. Olha isso, gente. Que delícia. Porque vocês não... Acho que não dá pra vocês verem muito bem. Mas, ó, eu acho que esperar ela focar. Ó, ó. Maravilhoso, né, o bolinho? Então, tendo feito isso no bolinho, gente, vocês podem fazer redondo desse tamanho, também, que vocês acharem melhor. Aí, depois que eu fiz isso, eu vou mergulhar nesse ovo. Tá vendo? Dei uma mergulhada no ovo. Gente, nada de muito excesso, hein? E jogar na farinha. Ó. Ele vai ficar assim. E eu vou deixando aqui, quebrou um pedacinho. Ó. Vou fazer um minizinho aqui. E assim vai, gente. Ó, pegou um pedacinho, um pouquinho do tempero. Tudo com a mão, gente. Então, tem que lavar bem a mão, hein? Ó, fez um rolinho na mão. Um bolinho assim, ó. Pra mim tá mais difícil, porque eu tô fazendo com a mão só, hein, gente? Hoje vocês vão fazer isso. Aí, pegou assim. Deu uma passadinha com ele no ovo. E jogou na farinha. Na farofa. Pronto. Deu mais uma apertadinha e... Pronto. E assim vai, galera. Eu vou terminar de fazer todos aí. Eu mostro pra vocês, quando eu for fritar. Então, meninas. Aqui tá os nossos bolinhos prontos, ó. Olha como é que ficou por dentro. Vou abrir aqui um. Pra ver se vocês conseguem... Se a câmera focasse. Gente, isso ficou maravilhoso. Hum. Ó. Meninas. Façam. Vocês não vão se arrepender. Esses bolinhos ficaram maravilhosos. Muito bom mesmo. Que isso. Que delícia. Então, meninas. Espero que vocês façam. Que vocês gostem do vídeo. E se vocês gostaram. Clica, compartilha. Clica em gostei. Compartilha. Deixa nos comentários. Que eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês estão gostando da receita. Então, até a próxima dica. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.